Música Estou indo para a cavalgada, não é? Estou indo para a cavaliação. Opa! Boa, rapaz! E aí, meu amigo Ranieri! Estamos aqui mais uma vez para acompanhar e cobrir a segunda cavalgada do agricultor. É isso, né? E você, como sempre, está na linha de frente, né? É, estamos dando uma organização aqui. Estamos dando uma força aqui, né? E a gestão, né? É. E a expectativa para hoje, como é? Vai ser boa! Festa, graças a Deus, está prometendo. Estamos esperando outro vaqueirama que ainda vai chegar. Um da, está chegando ainda, né? É isso. Vamos esperar outro. Vamos ter o vaqueirama que vem mais longe. Então... E a festa está... 100%. Prometo. Prometo. Deus quiser. Muito bem. Estamos na concentração que ainda é cedo. Ainda é cedo, é. Mas já já entramos em cavalgada para a rua e lá tem forró e o almoço para os vaqueiros. Muito bem. Vamos apertar. É uma festa em que os agricultores, os vaqueiros, fazendeiros se encontram, se confraternizam, comemoram o momento. Isso é muito gratificante para essa classe ligada ao campo, né? É uma gratificação porque a festa do vaqueiro com o homem do campo, com o agricultor, que faz parte, né? É isso. Onde a gente se encontra, onde tem uns vaqueiros, uns agricultores que faz dia que se viu e nessa festa... Se encontra. Fica tudo reunido e isso é muito gratificante, né? Ok, meu amigo. Muito obrigado. Vamos acompanhar aí a convite da gestão, a cobertura total. E depois eu quero que você cante uns versos para a gente, tá certo? A gente dá uns apoia aí, beleza, meu amigo? Com o Fred, tá certo? A gente dá uns aos filhos. Porque quando a gente tem uma casa, o povo tem de novo. E aí? Que você pode とalha, pra gente, com o Brasil. E aí? A gente pode ter uma novidade. É isso. Boa! Se você quer que a gente coloque. Que você quer que a gente coloque? Como você tem de novo pra você? É isso? E aí, Raminho? Liga aí uma poesia aí, bem boa aí. Não, eu tô doente demais. Tá doente? Tô com uma ressaca, eu fui um forró essa noite. E foi. Não vi com você, parceiro não, eu tava dormindo. Você... E aí, Raminho, mais uma vez aqui na Calogão. É, graças a Deus, né? Só tem a agradecer. Muito bem. Por esse momento, né? É isso. E nunca com isso a gente agradece a Deus por essa oportunidade, né? Se encontrar os companheiros, os amigos, né? E aí vai dando certo. Fortalecendo a cultura do cavalo, do vaqueiro, né? Do gato. É. Da vida do campo, né? Da vida do campo. Nasceu e criou-se. É isso. Tenho orgulho disso, né? Muito bem. E aí é um momento que encontra bastante amigos. É, justamente, é. Amigo que já faz dia que não viu. Já faz dia que se viu e aí tá se encontrando hoje aqui. É, só abraçando um outro, né? É isso. É, comemorando essa data, né? Bom dia, raqueirama aí. Todo o presente. Então valeu, meu amigo. Vamos preparar. Quem quiser vamos arrochar. Vamos fazer a festa. Quem faz festa é o raqueirama. Olha um churrasquinho aqui. Olha um churrasquinho aí. Tudo bom, rapaz? Tudo bom, fico em ódio. Você tá aí já botando fogo na lenha. É, tô de ódio, né? É da Lagoa. Isso aí é agricultor, velho. É famoso. É o famoso da Lagoa. Da Lagoa. São daqui. Como é o nome do senhor? Pois é. E o teu? Sim. Vocês são daqui da Lagoa. É. Agricultor. Não caro muito esse ano. Normal. Normal. Vocês criam gado, criam animais. Legal. Muito bem. Valeu, meu amigo. Valeu, meus amigos. Valeu. Ei, rapaz. Valeu, meu amigo. Tudo bom, meu amigo? Tudo bem? Cadê o seu cavalo? Tá ali. Tá ali, seu cavalo? Você vai de cavalo. Você gosta da lida do gado? Gosta. Seu pai é vaqueiro. Você pega boi mesmo dentro do mato. Pega, chega, chega. Pega ainda não, né? Mas seu pai pega, né? Tá. Seu pai é vaqueiro dos bons. Muito bem. Muito bem. Valeu. E aí, menino? Dá de guarda aí. Trabalha aí. Muito bem. Cadê os cavalo? Tá ali. Tá ali estacionado. Valeu. Como é a senhora? É louquinho. É só a mãe de Edinho. É a mãe de Edinho, né? É a mãe de Edinho, né? É a mãe de Edinho, né? É a mãe de Edinho. Essa mãe é bonita, trabalhadora. A senhora mora aqui, hein? É. E trabalha na roça ainda? Trabalha. Trabalha. Quer dizer que criou esses cavos aqui no sítio? Foi. Tudo em aqui. Criei tudo em aqui. Tipando mato, cuidando dos bichos. Tipando mato, cultivando, cortando lenha, fazendo calvão. Fazendo calvão. Criei todos os três, graças a Deus. Três pessoas de bem, né? É. Graças a Deus. Dois homens e uma mulher. E uma mulher. Graças a Deus. Criei tudo em aqui nessa regiãozinha aqui. Daqui eu não saí. É muito bom. E hoje, graças a Deus, está tudo criado no seu sonho. Tanto pessoas de bem. E eu estou aqui. E eu estou aqui. Vai acabar. Tá, tá. A senhora está nova. É, assim mesmo. Uma guerreira. Capelzinho vem na cabeça, que não sai da cabeça. Então, muito obrigado, viu? É seu neto, é seu vaqueiro? É, está tudo. É neto meu. Olha aí. É neto meu. Malão dele. Cauã. Cauã, tudo bem? Tudo bem? Tira a foto também? E aí, secretário. Mais uma vez aqui, promovendo a festa do agricultor, né? Uma grande festa. Sempre prestigiando o homem do campo. Toma, você veio? Tsss. É com muita alegria, Julio, a Elisa, que a gente está aqui mais uma vez, na quarta edição da festa do agricultor, de 50 horas. Estamos com essa alegria, recebendo toda a vaqueirama. A homenageando o agricultor do nosso município. A homenageando também a cavalgada. Resgatando aquela raiz do Nordeste, a raiz da Paraíba, do nosso município. E dando essa ênfase para cada dia mais, essa festa ficar mais brilhante e mais bonita. para aquela que pensa cada vez mais. São a quarta edição já, esse ano. Muito bem. Aqui a gente percebe que o homem do campo, que o agricultor, o produtor rural, o homem que produz alimento para a mesa do cidadão, ele é tratado com um diferencial, né? Aqui ele é tratado com uma personalidade, não é isso? Isso mesmo. A gente tratamos o agricultor como uma joia rara. Muito bem. A gente tem que tratar isso como uma joia rara, porque são eles, é como aquele ditado que diz, se o agricultor não planta, a cidade não chega. Muito bem. A gente tem que tratar ele com alegria. A gente trata ele hoje. De janeiro até dezembro, todos os dias. A gente como mora hoje a festa do agricultor, um dia dedicado a eles, mas o ano inteiro é dedicado a eles. A gente tem esse gelo, com esse cuidado, para que eles possam cada vez mais ter a sua origem do homem do campo, para trazer o alimento para a nossa vida. Isso é muito gratificante e aqui quero parabenizar toda essa gestão, porque isso é quase que inédito. As gestões por aí afora, tem algumas que não prestigiam o homem do campo. E aqui a gente percebe que o homem do campo aqui, ele é estrela. Tratado como estrela, tratado como ele deve ser tratado. Isso é muito gratificante. Correto. Não é isso? Isso. Correto. A gente tratamos eles como se fosse uma estrela. A estrela do mundo. Dentro de todas as áreas, no preparo para o sol, no plantio, na conta de sementes. E ainda fazemos a festa. Esse ano temos uma mudança, porque como a gente está num período eleitoral, respeitando a lei eleitoral, a gente não vai fazer sorteio de brilhos. Mas a festa vai rolar, vai ter muita festa para todos eles. E seguimos em frente. E aí está a sua guerreira, né? Sua mãe. E aqui está a minha mãe. A guerreira. A agricultura, né? Uma guerreira. Eu sou filho da agricultura. Está aqui a minha guerreira. Essa é o meu espelho do mestre. Para que a gente possa cada vez mais dar suporte a todos os agricultores. E essa aqui é a minha raiva. Muito bem. Valeu. Muito obrigado, viu? E aí vai para a cavalgada, vai participar? Vai no cavalo? Vai no cavalo. Muito bem. Muito bem. Muito bem. A gente se apega também aos ricos. Eu só adoro os animais. Eu só adoro os animais. Eu adoro os animais. Amém, muito bom. Ave uma cadeira! Música Música Só pra te esquecer Amazônia do Raquerama E eu deixando o abraço Pra festa da cavalgada Onde tem cavalo e gado Amazônia do Raquerama Que tá junto e misturado Cavalgada é tradição No nordeste brasileiro Esse grupo de heróis São príncipe dos tabuleiros Se a próxima partida Ô senhora parecida Podreja todos os raqueros Do sertão do tabuleiro Do raqueiro nordestino Da pega do boi no mato Que nasci desde menino Nesse sertão tabuleiro Sertão que tem um raqueiro Jesus passa a mão por cima Eu já passei mais de horas Chorando num tabuleiro Implorando salvação Pedindo a Deus verdadeiro O pranto vestia no rosto E chorei com muito desgosto Onde morreu um raqueiro Quando sacava o raqueiro O sertão fica tristonho Dizendo partiu pro céu Saudade deixa o tamanho Nesse sertão nordestino Porque desde teu menino Nos assuntos Me banho Eu vou fazer uma foto Dos das perneiras E meu ribão As luvas e o guarda-peito E o anel da minha mão Da minha vida do mato Vou ampliar um retrato Pra levar no meu caixão Morro o homem Fica o nome O corpo se torna impus A matéria a terra come Vem o cupim Róia a cruz E a alma sobe pro céu Pra prestar conta Jesus Eu peço a fé de Jesus Que eu tenho muita alegria Em poder participar Nessa festa Desse dia Desculpe os versos que faço Eu vou deixar um abraço Para o meu amigo Ali 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 Oia Valeu 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 Que é givaldo Que é poeta do sertão Que a na catingueira Não passa o pé pela mão E pra meu amigo Ali Eu mando um aperta em mão Rua, valeu ali, vamos roxar Rua, valeu ali, vamos roxar Para o raqueiro amador, eu vou deixar um abraço Agradecer a Jesus, que é o Pai Sagrado E aqui nesse chão, que onde coração tem o Rei Pai do meu lado Onde tem festa de gado, sei que é lugar de raqueiro Calalgada é cultura do Nordeste Brasileiro Que essa data se repita, por muito e muito em janeiro Esse verso eu me inspiro, para cantar não sou uma fera Tô mais um primo Felipe, eu digo que esse não erra É um raqueiro testado na Fazenda Primavera E aí vaqueiro? Como vai? Você é de onde? Eu sou de Puqueirãozinho. Puqueirão é onde? Perto de Equador, no município de Equador. É? Aí você me fez essa cavalgada ou é a primeira vez? A primeira vez foi essa. Você é vaqueiro do mar? É, eu sempre gosto de dar umas carreiras velhas, né? Pegar boi no mar? Dá umas carreiras, mas os cabos. Muito bem. Você é de lá de Equador? Eu sou de Puqueirãozinho. Puqueirãozinho, perto de sair Equador. Perto de sair Equador. É, município de Equador. E você nasceu lá, foi criado lá, na vida do campo? Nasci e criei na vida do campo mesmo. Pegando boi no mato. Dando de comer, a bicha, trabalhando em roçado, amassando, garrota, que é a mulher. Muito bem. É, viu? E aí hoje vem a cavalgada. Hoje dá uma olhada aí, né? Contar com os amigos, participar da festa. É, é verdade. Mas o único que você dá a carreira no mato? É. Aí decorre. Quantos anos? Quantos anos? Cinco e nove. É novo, é um menino. Cavalgada, vaquejada, você sempre vai. A golinha, já correu a golinha. Corri muito já. Corri muito. Muito bom. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Valeu. Segura o cavalo, vaqueira. E aí, vai para a cavalgada, vem nisso aí, foi? Isso aí é um burro, né? É. Você mora onde? Ali, sempre no ponto da serra. Aqui próximo? É. E aí, você sempre anda de cavalo? Você gosta da lida do gado, do cavalo? Sempre está nas cavalgadas. Sim. Essa galera aí é do Júlio. É, também dá. E aí? Oi. Tudo bom? Vem nisso aí, foi? Você gosta da lida do campo também? Desde pequena. Você vai nas cavalgadas? Sim, desde os meus nove anos. Você mora no sítio, né? Moro. Qual é o sítio? É o sítio, é no Júlio. E aí, você tem cavalgada por aqui ou você está? Estou por dentro de tudo. E aí? Cavalgada, pegando boi. Admira? Admiro. Muito bem. E aqui mais uma vaqueira. E aí? Opa! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Do Júlio do Seridó. Aí vem uma comitiva lá, foi? Muito grande. É uma caravana. Representação do Árajo Gabriel. Muito bem. E você gosta da lida do ombro do campo, do vaqueiro, dessa cultura do gado, do cavalo? Gosto, sim. Sempre que tem cavalgada, você participa por aqui? Sempre. Vaquejada, já foi? Foi. Era misteira. Batisteira. E é? É. Então você é batisteira. Já tem algum prêmio, já ganhou algum prêmio? Não, ainda não. Estamos na caminhada. Está começando agora, né? É sim. Então você gosta da lida do cavalo? Gosto. O esporte, né? A cultura. Muito bem. Valeu. Valeu. E aí, vaqueiros? Agora, mavinho. São de onde? São do município Carneiro. É, município do Junco, né? É. E aí veio uma caravana lá, foi? Foi a varanda aqui. Muito bem. Mas o esporte é mais para longe. Sempre que tem, sempre que tem cavalgada, vocês estão? Estão com parelho. Concei na batalha. Também. Lá em saudade vai ter uma boa no dia de outubro. A cavalgada, cavalgada de missa do Maquete, do Arruda, tradicional. Lá em saudade. Saudade? Visitem lá, prestigiem. Se eu quiser, nós vamos. Se eu quiser, nós vamos. Ok. Você pega o boi de mato? A gente, a gente, a gente, os mato é mais para longe. E é, né? Já fomos para um boi de mato. Fomos para Bom Jesus, fomos para Camalaú. Camalaú foi esse. Fomos para um boi de mato mais lá. Dá para saudade, é em outubro. Eu acho que já é quase 30, por aí, 20 e alguma coisa. Então valeu, galera. Pega aí, pessoal. Tudo bom? Vamos aí na cobertura também. Isso, vim de uma pessoa. Vim de uma pessoa. Vim de uma pessoa. A festa do agrificador. A festa do agrificador. Muito bem. Aqui é a cavalgada, né? Uma festa em que é prestigio, o homem do campo, valoriza o baqueiro, a cultura nordestina, né? E tudo começa, né? É isso aí. O homem que gera o alimento para a mesa do cidadão. Então é muito provável a atitude da gestão aqui, né? E a gente vim de uma pessoa para também cobrir. Muito bem. Difundir, divulgar, né? É isso. Muito bem, valeu. Abençoe. Junto do Ceridó. Junto do Ceridó. É. Vem uma caravana grande lá, foi? Foi. Vocês sempre vão prestigir as cavalgadas. É. Nós gostamos. É isso aí. Muito bem. E esse vaqueiro aqui, já pega boi? Já. Já, vai. É sobre o meu. Muito bem. Você gosta da língua do vaqueiro, da língua do campo? É bom nós. A pega do boi. Muito bem. Valeu, parabéns. Valeu. Como é que não ama, que ele é totalmente diferente da língua? Como é que não... Bora queitar, vamos salvando, já que já nós estamos saindo, beleza? Não pra sempre despego e pra dar conselho pra quem age assim. Sua casa não vai conversa de mulher. 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 Qual é teu nome? Arthur Gomes. Arthur, tu mora aonde? Lá na Cachoeirinha. E vem de jumento? Sim. De cavalo no jumento, né? É. É isso que o cavalo chama? É. Esse jumentinho é bom? É. Qual é o nome dele? Creitinho. Como? Creitinho. Creitinho? Aí vocês usam ele só para andar ou usam tanto dia a dia? Só para andar na selva. Não bota no cultivador da cangalha não? Só para andar na selva. Então quando tem o cavalo você vai dele? É. Muito bem. Valeu meu amigo. Valeu.